O papo hoje é rápido. Nós vamos falar sobre inspiração e transformação. Tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas como IBM, Redicado, e lá eu conheci pessoas que verdadeiramente me inspiravam. Também tive a oportunidade de ler bons livros, como Monjo Executivo, livros de autoajuda, me ajudaram bastante, cada um ao seu tempo. Podemos falar também de grandes homens que inspiraram multidões, como Karl Marx, Newton, Gandhi, Mandela, cada um da sua forma. Mas todos eles estão mortos. Eu quero te falar de um homem que inspirou e transformou verdadeiramente a vida das pessoas. O seu nome é Jesus Cristo. Talvez você já o conheça, talvez você só tenha ouvido falar. Jesus fez paralíticos andar, transformou a sua vida. Jesus fez cegos de nascença tornarem a enxergar, surdos e mudos a falarem, a escutarem novamente. Jesus libertou muitas pessoas da escravidão, da escravidão da religião. E esse homem transformador foi sentenciado e morto. Mas Jesus ressuscitou. E porque ele vive, eu, você, nós viveramos de novo. Graças a ele, o aguilhão da morte é despeito. A sepultura não tem vitória. Podemos começar de novo e de novo. Graças a ele, não há mais culpa. Agora só há paz. Nosso desespero transformou-se em esperança. Graças a ele, temos segundas chances. Novos inícios. Graças a ele, não há fim. Esse é o homem transformador. Esse é o homem mais maravilhoso que o mundo já teve. Esse é o nosso Deus. Seu nome é Jesus Cristo. Um beijo. Deus te abençoe. Uma ótima semana. Que Jesus possa continuar transformando a sua vida. A sua vida não será o nosso Deus. Teve o nosso Deus. Você vai ter uma understanding. Deus te abençoe. Um beijo queirenco. Deus te abençoe. Eu vou te abençoe. Você te abençoe.